E aí em geral, suave? Peregrino Gamer de volta com mais um vídeo aqui no canal pra vocês, tá certo? E eu tô de volta aqui no Driver Jobs Online Simulator, dessa vez pra mostrar aqui um novo cenário que foi adicionado no jogo, beleza? Faz acho que dois dias, três dias, não sei, que foi lançada essa atualização e a gente tá no cenário do Chile, né? Eles adicionaram, então, o Chile. E é a primeira vez aí, né, em um jogo mobile, que algum jogo aí sai fora do Brasil, né? Um jogo brasileiro, no caso, tá? E aí a gente tá no Chile, beleza? Eu não sei se realmente, de fato, é verdade assim, na vida real mesmo, mas tá nevando, vocês podem ver que tá nevando aqui no Chile. Eu acho que neva no Chile mesmo, mas eu só não sei se é com toda essa intensidade, né, de neve, enfim. Mas a gente não tá aqui pra falar sobre isso, e sim sobre o jogo em si, beleza? Deixa eu ver se tem que aumentar o volume aqui, que eu acho que tem que aumentar o volume, cara. Não sei se tem que aumentar. Não tô escutando muito o jogo, não. Tá, deixa assim o volume. Vamos vir aqui, beleza? Agora vamos pegar esse frete. Eu gostei de um frete aqui, só não sei se vai ter aqui de novo. Eu não sei se vai ter. Atualizar lista, vamos ver. Olha só que legal, dá pra atualizar lista agora. Antes, se eu não me engano, acho que antes não dá pra fazer isso não, cara. Acho que não dá pra fazer isso aqui antes não. Eu tinha feito um outro frete em off, sem estar gravando agora, que eu peguei um frete de 6 pau, cara. Não sei se vai aparecer de novo não, hein. Aqui, apareceu de novo. Aqui, apareceu, apareceu. Aí, ó. 6 conto, velho. Vou pegar esse frete, até é bom, hein. Esse frete até aqui é bom. E, então, além do mapa novo que saiu, esse cenário novo, também saiu reboques novos, né. Tipo, saiu três novos veículos, claro. São dois caminhões e uma caminhonete, tá. A F-250. E saiu também o... Se eu não me engano, o Atego, né. E o outro caminhão é o... Não me falha... Nossa, eu esqueci de memória agora. Então, enfim. Saiu dois caminhões e uma caminhonete. E saiu reboques novos. Como assim reboques novos? Aí, ó. Tá vendo, ó. Antes não tinha isso, tá vendo? Agora tem. Se liga. A Dynamic Games, acho que escutou um pouquinho a comunidade, né. A galera reclamando que os reboques eram sempre os mesmos e tal. Que era sempre a mesma coisa. E aí, agora ela pegou e resolveu mudar os frete. Se liga. Agora eu tô levando aqui um tanque pressurizado, olha só. Vamos levar embora, então, né. Chega de conversa. Tenhamos todos uma ótima viagem. E, como de costume, pé na estrada. Vamos lá. E só lembrando que, como tem neve, então, vai ter momentos aí que o caminhão vai escorregar, tá. Não exatamente nesse trecho aqui, que ele não vai escorregar agora. Mas, mais pra frente aí, o caminhão vai escorregar, tá. Tem um trecho aí que é bem intenso e ele vai escorregar, cara. Vai escorregar mesmo. Tá, vamos desligar o motor aqui. Eu sempre gosto de deixar o tanque cheio, porque nunca se sabe, né, no meio do caminho que possa acontecer. Eu já peguei momentos aí que eu não abasteci. E em momentos bem cruciais, que não parecia ter nada de mais, nada de tão grave, aconteceu alguma coisa grave. Então, eu prefiro deixar o tanque cheio, beleza? Bora lá, então. Olha, sinceramente, eu não tô escutando nada, tá. Eu realmente não tô escutando nada. Bom, vai sem escutar mesmo, tá. Eu não vou consertar aqui, não. Vai dessa forma mesmo. E deixa eu olhar aqui o mapa. Pera aí, deixa eu dar uma bisoiada no mapa. Ó. Ele vai aproximar a câmera, cara. Eu não queria isso, mas tudo bem, né. Olha só. Parece que é longe, mas é bem perto esse frete, cara. Eu gostei bastante desse frete aqui. Ele não é longe, não, mano. Muito pelo contrário, ele é bem pertinho esse frete aqui, tá. Bora lá. Eu trago bastante disso aí no Word Trunk, às vezes, né. De você usar um... Você pegar um frete que parece que é longo, mas na verdade é bem curtinho. E aqui parece que tem o mesmo esquema, né. Tem frete que parecem ser longos, mas na verdade é bem curtinho, cara. E aqui, por mais que ganha pouco, mas você pode dobrar o valor, né, com os anúncios. E eu sempre falo em todos os vídeos, cara. E continua reforçando. Você quer ganhar bastante dinheiro no jogo? Assista os anúncios pra dobrar o valor, cara. É sério. Eu sei que é chato assistir anúncio, mas se o jogo tem essa possibilidade de dobrar o valor assistindo anúncio, faça isso, cara. Você nunca mais vai ficar com esse problema de que você tá pobre no jogo, entendeu? Você nunca mais vai ficar assim. Porque você sempre vai ter bastante dinheiro se você fizer isso, mano. Tá ligado? E aí você vai até parar de usar a mod hack do jogo, né. Até porque, hoje em dia, né, meio que chega disso, né, cara. Você que joga mod hack aí, eu também já joguei mod hack. Tantas vezes eu joguei mod hack, cara. Quer que eu dê um belíssimo conselho pra você? Para com isso, cara. Para de usar mod hack, na moral, mano. Eu sei que os caras usam também e a desculpa deles é que... Ah, mas tem os veículos pagos com dinheiro de verdade e eu não tenho dinheiro na vida real. Tá, mas... No fim das contas, você vai usar mod hack e aí você vai usar aquele veículo ali, tá? E depois? É como eu já disse em alguns vídeos, cara. Quando você tem tudo liberado no jogo, perde a graça, cara. Porque você não tem mais aquela sede de você ir atrás e tentar liberar e tentar desbloquear e subir de nível. Não tem mais isso. Por quê? Porque já tá tudo liberado. Então não tem mais o que fazer no jogo. Não tem mais graça jogar. Porque a graça realmente de fato do jogo é você ir jogando na raça, você ir jogando no sofrimento pra você liberar os veículos, ganhar dinheiro, upar de nível, sabe? E aí isso é a graça do jogo, tá? Em qualquer jogo que você jogue, na verdade. Não só em simulação, né? Em qualquer jogo que tem esse modelo, né? De você ter que jogar na raça pra upar e subir de nível e comprar melhorias e tal. Assim é sempre muito melhor jogar, cara. Eu falo isso como uma pessoa que já jogou muito, sabe? Jogou hackeado, sabe? Jogou com dinheiro infinito, jogou com vida infinita. Eu fiz muito isso, cara. E hoje em dia eu vejo que não tem graça mais fazer isso, tá ligado? É por isso que eu tô falando pra vocês pararem com isso. Porque eu era assim, sabe? Eu fazia essas coisas. Só que no fim das contas eu ficava pensando que graça tem, cara. Você hackeia o jogo, acabou o jogo. Zerou o jogo, você não precisa mais jogar. Você já fez tudo o que tinha que fazer, sabe? Então não tem mais porquê jogar. Você entendeu? Então, se você quer um ótimo conselho, aceite meu conselho, cara. Pare de jogar o jogo hackeado e comece a jogar na raça mesmo. Porque vai por mim, cara. Não tem a menor graça, no fim das contas, você ficar jogando um jogo modificado, hackeado. Porque no fim das contas você não almeja mais nada. Você vai ficar andando só por andar no mapa e sem nenhum objetivo. Porque você já tem tudo, né? Você já tem dinheiro infinito, você já tem todos os veículos liberados, né? Então, é isso, cara. Ah, peregrino, mas aí como a gente faz com os veículos pagos com dinheiro de verdade? Bom, cara, ser bem sincero, R$4,99 é o valor dos veículos, certo? Eu duvido que em algum momento da sua vida você não tenha esse valor, tá? Me desculpa, mas é impossível que em algum momento da sua vida você não tenha esse valor. Sabe? Pega um dia, assim, pra ver que vai ter algum momento ali que você vai comprar alguma coisa. E o valor que você vai comprar esse tipo de coisa vai ser maior até do que o próprio valor do caminhão. Então, junta, cara. Guarda esse dinheiro, junta. Sabe quanto custa o gift card mais barato da Google Play? R$15,00, cara. R$15,00 você já consegue colocar créditos na Google Play. Sabe? Ah, mas peregrino, você pode, a gente não pode. Cara, mano, eu acabei de falar. Vai ter algum momento na vida que você tem esse dinheiro na mão. Vai dizer pra mim que você não pode guardar. Tá ligado? Não tem como, cara. É impossível você dizer pra mim que você não pode guardar um dinheiro que você pegou. Tá ligado? Você pode guardar. Da mesma forma como você pode gastar esse dinheiro, você também pode guardar ele. Entendeu? Você pode guardar ele. Então, é meio chato das pessoas ficarem falando que Ah, a gente não tem a possibilidade de gastar esse dinheiro, de usar esse dinheiro pro jogo. Claro que tem, cara. Claro que tem. Da mesma forma como você tem, tipo, a possibilidade de usar dinheiro pra comprar besteira, pra comprar coisa de besteira pra comer, pra comprar isso ou aquilo, você tem a capacidade pra juntar dinheiro pra poder comprar os caminhões do jogo. Você entendeu? Ah, mas aí vem outra questão. Ah, mas peregrino é um jogo, vou ficar gastando dinheiro com o jogo? Pô, então por que você tá jogando o jogo, então? Entendeu? É complicado, cara. A galera sempre tem a resposta na ponta da língua. Só que tem sempre uma resposta pra tudo, certo? E tem sempre uma questão também. Se você tá achando ruim jogar um jogo que tem coisas pagas com dinheiro de verdade, então por que você tá jogando o jogo? Tá ligado? Ah, mas é divertido. Peregrino, eu quero jogar. Então, na hora que aparecer uma oportunidade, você compra o jogo, você compra o veículo, tá ligado? Eu não consigo ver aonde é tão difícil, assim, comprar os veículos do jogo, se não é tão caro assim também. Vai ter algum momento da sua vida que você vai ter o dinheiro pra comprar, você entende? É complicado, velho, é complicado, mano. Deixa eu tirar uma fotinha aqui do nosso veículo. Vamos ver... Vai ser agora. Mais uma fotinha aqui. Vocês não tão vendo, mas eu tô batendo uma fotinha aqui com o programa, né, de gravação. É, o sol tá desse lado aqui, ó. Nessa parte aqui, gente, vocês não tão vendo, mas tá escorregando, tá? Tá escorregando bastante o caminhão, inclusive. Tá, beleza. Agora vamos... Acerta a câmera aqui. Olha só como tá escorregando. Ai, ai. Tá. Vamos afastar um pouquinho a câmera agora, beleza? Maravilha. Vai segurando, vai segurando. Olha só como derrapa o caminhão. Como desliza. Cé, louco. Estamos chegando já, viu? Só pra avisar. Tô chegando já. É bem curto. Falei pra vocês que era bem curtinha a viagem. E aqui, nesse momento aqui, ele escorrega. Olha só como escorrega. Escorrega mais ainda. Olha só. Olha os driftão que ele tá mandando. Olha, 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 olha como tá escorregando. Maluco do céu. Olha isso. E agora, na hora de manobrar, vai ser pior ainda, gente. Eu nunca vi um lugar que é tão difícil manobrar igual esse aqui, viu? É como eu disse. Eu tava jogando em off esse frete aqui antes de começar a gravar. E, mano... Pensa num frete difícil de manobrar, cara. Maluco do céu. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Olha como tá escorregando, véi. Tá ficando maluco, véi. Tá, vamos lá. Vamos ver se eu consigo manobrar aqui. Acho que vai dar certo, hein? Não. Tá escorregando demais, cara. Você é louco, mano. Na moral, véi. Que isso? Tá, vamos lá. Agora... Acho que agora dá. Deu certo. Maluco. Ô, você é doido, mano. Consegui aqui, então, finalizar o nosso frete. Tanque pressurizado, né? E aí, agora vocês vão fazer isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Ó. Vai falar pra mim que não dá pra fazer isso aqui, véi. É rapidinho, ó. Rapidinho aqui o anúncio. É, realmente tá com problema no áudio, cara. Não sei o que aconteceu aqui, mas tá com problema no áudio, tá? Vocês me desculpem, tá? Mas não posso fazer nada. É inesperado esses problemas, às vezes, tá? Às vezes acontece e eu não sei o que fazer. Às vezes é só um problema de fechar o programa e abrir de novo, entendeu? Beleza, ó. Deu 13 conto, ó. 13 conto. Dobrando o valor aqui. E aí, fomos pra 73 mil. Fechou, galera? Então, beleza. Esse foi o vídeo de hoje. Beleza? Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigado que acompanhou até aqui. Isso aqui foi a atualização, então. A última que saiu do Driver Jobs, né? Onde traz três novos veículos e um novo cenário, né? Que é o cenário do Chile. Fechou? Então, mais uma vez, obrigado de coração que acompanhou até aqui. E eu tô indo nessa, fechou? Aqui eles só vão pra todos vocês. E é nóis. Agora vamos voltar lá pra onde eu vim. De onde eu vim, né? Bora lá. Tchau. 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 Tchau.